Tenina da saia branca, do sapato vermelhinho Eu não vou a tua casa, porque não conheço o caminho Eu não vou a tua casa, porque não conheço o caminho Quando saltei do meu carro e entrei nesse salão Esse teu lindo sorriso me causou uma grande emoção Esse teu lindo sorriso me causou uma grande emoção O baile já começou Venha comigo dançar No meio da contra-dança A gente pode conversar No meio da contra-dança A gente pode conversar Venha menina bonita Seu lindo coltão de rosa Vem dar-me teu amor Deixe de ser orgulhosa Vem dar-me teu amor Deixe de ser orgulhosa Vem dar-me teu amor Vem dar-me teu amor Vem dar-me teu amor Vem dar-me teu amor Obrigado.